Fala comigo moçadinha, arrumei meu celular, mas acho que não ficou prestando não, parece que a câmera está embaçando Estamos aqui na fazenda, o motivo da vinda não é dos mais comemorativos, mas faz parte Enfim, mas a vida segue, vamos ali mostrar uma coisa que sim é bacana Deixa eu mostrar o bolão, o divino e os cachorrinhos, o fiotinho novo do bolico Quer uns cachorrinhos diferenciados? Acompanha aí pra vocês verem Rapaz, mas tá bonitinho hein, bem cuidado, cachorras sadias Não é fácil criar esse tanto filhotinho não O meu bolão também não teve dó não, comprou leite em pó, comprou suplemento pra cachorra Fiz tudo que podia pra manter os bichinhos tudo gordinho, saudável, criar bem, cachorro não senti tanto Olha, os bichinhos chegam a rolar Fala comigo bolico, quem que é esse? Falcão Isso é o que? Grangacão Tipo, puro mesmo? Original? Esse é puro, puro, puro De onde que veio? De onde que veio? Esse veio de Goianese Goianese Gratido? Goianese Bonito hein, grande, orelhudo Capaz aqui um pouquinho no arbolico Vou roubar um hein E essa é a mãe? Ela é a mãe, paineira E ela veio de onde? Ela veio de Mato Grosso E mais de um particular que saiu é ela E é pura? Não é O celular travou Vamos ver se agora vai gravar Paineira É a primeira cria dela, boa? É Então vai, senta aí pra você pegar neles de um por um Não, não Então vai, vamos tentar mostrar isso É muito parecido Esse primeiro aqui, 0,1 Vamos chamar de 0,1 É macho Vira ele pro outro lado aí agora pra ver Num lado, ó Quase todo branco Tá 0,1 macho Pontinha do rabo é branca Pode ir, pode pegar outro Deu pra ver bem Agora o 0,2 Macho também Macho também Ó Esse já tem mais manchinha no corpo Mostrar a carinha dele, bem mostradinha Vira do outro lado Orelhinha Esquitada aí Fala que a orelha tem uma parte preta ou uma parte branca? Bem reto também Esse tem a cara mais fechada A cara dele é mais preta que a do outro Esse aqui é macho também? Sim Fala que a do outro lado essa já tem a cara mais branquinha, só de um lado que ela é meio pirata, a orelha também manchada, preta com branco, o corpo também já tem mais mancha, tá bom que você tá treinado, você tá rodando sozinho? Acaba de rodar pro outro lado agora pro Titinha. Tá bom, 0,4 vai, 0,5 fêmea também, você tá com quantos dias? Foi que dia, foi que dia. Nem um regressor, nem um, né? Caraca é aqui. Vai ser 표 Esse é? Ok, eu vou te mostrar isso, é o segundo passo desse. Não tem peça deари, você tá por fim? E aí E aí E aí E aí E aí macho, né? macho, macho é macho não caí bem não, doidinho uia! tá comendo meu dedo, sério? o bichinho tá bom pra mamar, hein? nossa! 08, outro machinho não, mas esse tá na força da mamada que você vê o cachorrento assadinho é porque tá dando conta de pegar e segurar mesmo, mamar mesmo acho que tá dando nem pra ver bem que é um, que é outro, hein? ai do céu, mas tem fiote, hein? 0,9 não, 0,9 sem agarrar meu dedo é difícil saber qual que é um, qual que é o outro vai ter que ver bem o vídeo, bem com calma pra conseguir saber vai ter que cortar um pedaço na orelha não, um pedaço no rabo crede! não, as manchas é diferente se pelas manchas dá pra saber só ter cuidado que dá pra saber 0,9, né? o 0,10 0,10 tem duas pintas na cabeça tem que procurar as diferenças ele é um dos que é mais pretinho, né? ele o último que vai filmar acho que é o que é mais preto, mais mancha gira 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 e o último? cadê o último? 0,11 o celular travou, né? a benção gastamos dinheirão pra arrumar porque tinha estragado a tela e agora tá travando não, reclama não tem trem pior na vida esse que é o 0,11, o último vou levar ele lá pra dentro certo? bem mostrado, bem visto olha o bolão, tá dando a mamadeirinha dos bichos aí, tá pegando bom, ó a gente tava dando um outro leite tava meio, ó agora passou pra esse aqui, ó eles não tão muito querendo não esse mamalac aí não, eles tão froncinhos e eles vão coar no meio agora com o oso aí fica melhor, mãe né? bom, bom, bom o sabor dele, o cheiro dele não é gostoso igual dos outros é? você experimentou os outros você achou bem gostoso ali? não sei não sei, bem melhor não sei ela tava dando aqui de criança mesmo deixa lá uma coisa, e agora? qual que é o preço do filhotinho? é... 2 mil a 100 e 2 mil de março e qual que é o seu telefone? pra quem quiser comprar aí... há... 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 fala de novo aí há... 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 vou pôr aí também no primeiro comentário na descrição vocês ligam pro bolica, aperta os grangascão top são oito machos e três fêmeas são oito machos e três fêmeas e a expressão não tá muito nas boas mesmo que realmente nós estamos passando por um problema familiar aí mas também não estamos nem com muito clima pra falar disso agora não mostramos o cachorrinho tem que adquirir entra em contato lá com o bolicão que eu garanto pra vocês que vai valer a pena é uma coisa chique valeu? e aí e aí e aí e aí e aí